Parou galera, e aí tudo bem? Aqui quem fala é o Maninha Capor Games, e hoje eu vou fazer um react sobre um jogo novo que vai sair. O jogo é da Square Enix, e o nome é For Spoken. E o jogo é uma proposta de nova franquia da Square Enix, que está tentando conquistar o mercado ocidental. É uma empresa japonesa de renome mundialmente famosa, conhecida por fazer a franquia Final Fantasy, que coincidentemente abriu mão da franquia Tomb Raid e da Crystal Dynamics. Eu não sei o porquê eles abriram mão dessas franquias, sendo que a entrada ocidental é muito forte. Vamos ver agora a nova proposta de jogo ocidental que a Square Enix está fazendo. Bora conferir 2GDs. E bora lá conferir o jogo 2GDs Forever. O jogo é para o PS5, e se chama For Spoken. Vamos ver como está. Bora lá, bora lá. O personagem tem superpoderes. Bastante inimigos. For Spoken. O gráfico até que está bem feito, né? Como sempre. Os gráficos atuais, a maioria dos jogos tem gráficos bons. Quero ver a história. Você vai prender. Ela consegue se teletransportar. Uou. E os braceletes parecidos do Shang-Chi. A salvadora da Pátria. Parece que ela não vai ter muitos amigos não, né? No jogo. Só ela e os boys. Os inimigos. Estou vendo ela sempre sozinha. Não sei, né? O jogo lembra até um pouquinho do Shadow of the Home. Por causa do cenário. Olha o gato. Fede gato. Olha só as mãos, mulher, vai. Só vai. Olha só, o NPC sem expressão. O NPC está com o olhar de peixe morto. Olha lá. Vixe, traidor, ó. Olhando pra onde? Não sei. Ela não olha pro alto. A personagem é mais alta do que ela. Tá olhando assim, ó. Reto. Nem mostre a mão. Não mostrou a mão. Ah, agora apareceu. Pra enoste. O jogo parece bastante com Final Fantasy XV e com 7 Remake. Eles já aproveitaram bastante coisa de lá. Super powers. Mistura do Sonic. Carcou. Carcou só que é novo. Ah, nossa. Tá. Pelo menos abaixo, não é pra pegar o item, mas... Ah, tem poder pra tudo. Olha lá. Eita. Ih, ih. Fácil localizar pra onde tem que ir, ó. Tendo com poderes mágicos. Lembrei do Avatar, não sei por quê. Poder de água, fogo... Terra, ar... Avatar. Ih, ih. Ah, as músicas até que são boas, ó. Mas a personagem é super poderosa, ó. Nada para. Olha lá. Caramba. O que vai poder parar ela? Ninguém. Tem inimigos variados. Dará skin dos inimigos, pelo menos. Nossa, a menina é pelona, hein? Caramba. Olá. O jogo em si nem parece ter tanta dificuldade, porque é só a personagem bater e correr. Tem muito o que fazer. Ah, a expressão dela. Parece que ela não interage muito com as pessoas. Tem poucas. Ah, da hora, ó. Aí sim. Tenha força. Sou invencível. Ó. Abre os negócios com o pé. Da onde que tiraram isso? Será que foi do residente? Abre os negócios com os negócios com os negócios. Ai, ai. Não pode abrir com a mão, não. Ah, pelo menos. Pega, né? Pega. Nossa, tem que matar os animais também. Nossa, pessoal. Eu fiz o Morphar Cry nos jogos. Eu tenho que ficar matando os bichos. E mostro os poderes dela. Ela mudou de roupa, parece. Ela mudou de roupa, parece. E é sempre uma boa ideia de procurar elas. Aqui, Frey pode crafte de tratos de curta. Abre a porta. E a gente vai ter um descanso. Meus itens mágicos. O poder, opa. Aí sim, vou para a minha capa. Minha capa mágica. Mas pelo menos a vegetação não é dura, né? Numa pedra. É jogo de RPG. Eita. 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 Essas pedras aí Cadê o Doutor Estranho? O Doutor Estranho, onde está? Monumento para a Justiça Esse negócio está parecendo um filme do Doutor Estranho Ih, caiu É, assim, está bem feito, ó, esse amigo Monumento para a Justiça Ai, de novo Só tem uma NPC no jogo Para interagir Conseguiu, ó Um colar, super colar Dá, olha, pô, a lei Bonito, né? Também bonito, sem nada Tá Tá Eita Eita Pós, ok 24 de janeiro de 2023 Enix Tá perto, hein, gente Que fofinho Eu quero Comprar o jogo só por causa do gato Comprar o jogo de R$400,00 por causa do gato Vamos lá Para as considerações finais O jogo tem gráficos, cenários Muito bem feitos Muito elaborados Muito coloridos Tem A movimentação Da grama é bonita A água é bem feita também Não tenho o que falar A personagem também é bem feita Mas Eu sinto falta de mais interação dela Com Com o cenário em si Com os outros personagens Com os NPCs Aquela NPC que aparece No trailer Eu achei o olhar dela muito distante Não tá Não tá uma coisa real Natural E o jogo é mais Um jogo de RPG, né? Tá dando um seguimento aos Final E o jogo é mais um jogo de RPG Tá dando um seguimento aos Final Fantasy Que Que já estão cansados de fazer, né? Agora vão lançar esse Com outro nome Esse negócio de ficar upando Capa Pegando item Eu não sou muito fã Desse tipo de jogo Eu nem costumo jogar Muito, mas Se for levar em consideração Só gráfico e cenário Tá bom Pelo trailer O jogo parece maravilhoso, né? Tudo de bom Vamos ver a versão final Como vai ser Eu não sei se eu compraria Esse jogo Provavelmente vai sair Por mais de 300 reais E como tem um monte de itens Pra personagens Pode ser que tenha que comprar Alguma coisa Algum pacote Alguma DLC Pra liberar novos itens Novas roupas Novas habilidades Tudo isso que já Que as empresas já Vêm fazendo, né? Com esse negócio de DLC E é isso, gente Essa foi a análise de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixa aí nos comentários O que vocês acharam do jogo Se vale a pena comprar Se vocês comprariam Já se inscrevam no canal Deixem um like Compartilhem Me sigam lá Nas redes sociais E mania capogames É nózes Tamo juntos Jú Jú